Fogueira, tá muito cansativa essa história do machismo, só que a Jaque não baixou a orelha pra você não, a Jaque te respondeu, né, respondeu à altura, a gente vai acompanhar então o momento em que a Jaque se defende do voto do fazendeiro, ela já esperava, não foi pega de surpresa, mas na hora de justificar, ela ablou. Ah, como ela ablou! Tá na manga, Dani? Então vambora, vai lá, Jaque, fala pra gente. Entendido, Chaque, você conseguiu concluir? Sim. Ok. Jaque, agora eu quero saber de você, você esperava essa indicação do Chaque? Eu não entendi se foi um argumento, né, ou se foi um conselho, né, porque ele adora dar conselhos pela casa, ele passa isso desde que ele chegou aqui, é, tudo que ele citou ali, ele esqueceu de citar, ele peitando junto com seu amigo Black, já que você chegou aqui não querendo levantar pautas, e muito preocupado com reputação dos homens lá fora, e principalmente com essa palavra que você colocou, é, coloca aí produção, o vídeo de você e o César Black na porta do banheiro, no momento que eu estava muito estressada, porque eu acredito que todo mundo aqui no jogo vai passar por um momento de estresse, aonde ele tava peitando, é, a Nádia, né, indo pra cima dela. Então, se isso não é uma atitude, né, é, ruim, então, não sei o que que é. Outra coisa que você citou, eu acho que eu tô falando, né, Dri? Pode falar, Jaque, pode continuar, Jaque. É, acho que como você falou, não te interrompi, é, outra coisa, é, você prega muito certo, mas você não pratica no seu dia a dia, entendeu? Eu acho que você, em vez de ficar preocupado com o que eu faço, você tem que ficar preocupado com as suas atitudes, porque se eu abrir a minha boca pra falar, foi porque eu vi, porque você chegou aqui falando esse, essas palavras lindas que você falou pra me colocar aqui, mas nenhum momento você, no seu dia a dia, você fez valer ao contrário do que você tá pregando aí, porque você é ótimo pra plegar. Inclusive, quando você sair daqui, você poderia fazer várias palestras, ponto com, ponto BR, porque é isso que você merece, ser palestrante, porque você é ótimo de palavras. Mas, na prática, você e seus companheiros, né, não são, fora o resto do dia que fica zombando das pessoas, tirando sarro, colocando o nome prejorativo e estando do lado, inclusive, em cestas, né, que lá no quadro tem várias cestas. Aí, qual que é a mulher mais gostosa da Carla? Fulano, ciclano, beltrano. Aí, quando vai falar o nome de uma das companheiras, joga no canto, no caso, não foi você, mas ficou rindo, né? Então, eu acho que quem ri também tá ali no mesmo bonde. Então, antes de você acusar, você presta bem atenção nas suas atitudes do dia a dia e do cotidiano. Outra coisa que você falou aí sobre as palavras da Carla, é, para de ficar usando argumentos de falas minhas com briga com outros peões. Quando for eu e você, aí você usa, porque o que eu usei com ela foi algo que já foi resolvido, então, eu não quero que você cite aqui, entendeu? E muitas coisas que eu usei com ela, é, é, só foi uma palavra deselegante, no qual eu já pedi desculpa e cabe a ela me julgar, porque somos amigas, você não sabe da nossa dor. Da dor que eu estava sentindo. Outra coisa, Adriana, que eu vou finalizar, que o, ai, é, o que que ele falou ali mesmo? Já que vamos concluir? É isso, né, Bri? Fora isso, ele quer que eu e todas as pessoas que gostam de mim, que eu convivo, senta nos... Tá aí, né? A Jaque, ela é muito coerente. Ela tem ali alguma dificuldade na articulação das palavras, mas isso é normal, né? Nada que um curso de oratória não resolva. O importante é que ela fala com o coração, né? A gente vê verdade quando a Jaque começa a expor as ideias dela. Ela está muito coesa, muito coerente no jogo, e por isso que o público está gostando bastante da participação dela. Olha para vocês verem, né, como uma pessoa que tem tempo para mostrar, para se lançar o jogo, como ela pode surpreender. A Jaque no Big Brother não teve tempo. Ela foi a segunda eliminada, não conseguiu mostrar absolutamente nada, e ainda saiu cancelada na época. E agora a gente vê, né, uma mulher muito mais madura, muito mais coerente, né, precisa nas suas opiniões, né, e talvez a falta ali de habilidade na hora de coordenar as palavras, ela se perde um pouco no raciocínio, não influi em absolutamente nada, porque a gente vê verdade, porque ela fala com o coração. E ontem, eu já vou ler isso antes de chamar o outro vídeo, deixa eu ler o pessoal.